Tchau, Tchentani Vamos aqui numa pastra Stout da Escafandrista É uma cervejaria que eu não conheço Mas foi indicada aí pelo Renan do Tatuapé Brew Cave Vamos ver o que rola né Só de ser cerveja escura já tá bom né Nossa, que licor Coisa linda E acabou a conta 11 graus e meio de álcool Com esse friozinho Vai nem sentir nada Coisa linda Bora pro que interessa Suave Cheiro bem suave, não é tão tostado não O cheiro mais Stout Vamos ver o gosto né Olha Os 11,5 graus de álcool não aparecem tanto Tá muito bem feita Não dá pra você perceber o gosto alcoólico Claro que você sente um pouco do que uma cerveja normal De uma Stout normal Mas muito bem equilibrada Muito bem equilibrada mesmo Eu não sinto o tostadão que normalmente é presente numa Stout Tá bem suave Tá bem suave Olha Se você não gosta do cheiro tostado forte da Stout Essa aqui é bem legal Tá de parabéns Tchau 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 Obrigado.